Olha nós aí de novo O rei dos paredões Trazendo novidade pras novinhas, hein? Assim, ó Tá louca de uísque, de coisa e de bala? Essa novinha hoje tá bem legal Tá louca de uísque, de coisa e de bala? Essa novinha hoje tá bem legal Tá gostoso, tá maneiro Tá da hora, tá legal Tá gostoso, tá maneiro Tá da hora, tá legal Fala pra ela que é rave de favela Assim, ó, vem Vai que tá novinha num grau Olha nós aí de novo Esse é o ponte do velho, rapaz Tá louca de uísque, de coisa e de bala? Essa novinha hoje tá bem legal Tá louca de uísque, de coisa e de bala? Essa novinha hoje tá bem legal Tá gostoso, tá maneiro Tá da hora, tá legal Tá gostoso, tá maneiro Tá da hora, tá legal Breca novinha num grau Oi, breca novinha num grau Vai breca novinha num grau Fala pra ela que é rave de favela Brega no fio é num grau